O secretário de saúde, doutor Carlos Lula, chegou em Balsas no aeroporto logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. O objetivo é marcar presença e cumprir a agenda para debater medidas do avanço da vacinação em Balsas. Um dia histórico para a cidade, a gente sabe que já há muitas semanas a gente tem uma situação crítica na região, com a ocupação alta dos leitos de UTI e nada melhor para a gente conseguir controlar a pandemia do que a gente conseguir imunizar rapidamente a população. Então a gente tem pedido, o arraial da vacinação a gente está fazendo no estado inteiro, mas é importante, fiz questão de via Balsas, uma cidade que tem feito diferença no combate à pandemia e aqui a gente quer imunizar todo mundo mais e mais rápido. Então a nossa perspectiva é que hoje a gente tenha pelo menos 8 mil pessoas imunizadas na arraial da vacinação, a gente já sabe que desde cedo está todo mundo lá na expectativa para poder ser vacinado. O arraial da vacinação foi planejado em parceria da Prefeitura de Balsas com o governo do estado, visando imunizar um grande número da população. De acordo com o secretário de saúde do município, o objetivo é chegar a pelo menos 30% da população imune. Hoje a gente está num motivo de comemoração, comemoração essa porque a gente tem a certeza que através desse evento que vai acontecer hoje na cidade de Balsas, vamos poder salvar muitas vidas de balsenses que tanta gente ama. Portanto, vai ser um evento gigantesco, onde a gente vai ter que vacinar, a gente tem uma meta de vacinar em torno de 8 mil pessoas, é muita gente que a gente vai conseguir imunizar na data de hoje. E é um motivo de festa, a gente está comemorando o arraial, em comemoração o festejo de Santo Antônio, e não seria uma comemoração melhor do que essa, poder imunizar nossa população, grande parte da nossa população. A gente está com a meta de atingir, até semana que vem, em torno de 30% da população de Balsas vacinado. Isso já vai ter repercussão nos hospitais, nos atendimentos, e a gente quer que a população de Balsas consiga atingir a meta de 100% de vacinados. Para isso, a gente vai ter que se esforçar muito, parceria com o governo federal, governo estadual, mas a gente está conseguindo. Balsas hoje é referência em vacinação no estado do Maranhão. Balsas recebeu 8 mil doses da vacina Pfizer para a realização do arraial da vacinação. 7 mil destinadas a pessoas maiores de 35 anos e mil doses para profissionais da educação a partir de 18 anos. Os postos de atendimento foram montados aqui na Praça da Matriz. Igreja Matriz, escola professora Virginia Cury e na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude foram os pontos escolhidos para imunizar a população, já que a vacina Pfizer requer um ambiente climatizado para armazenar as doses. Essa parceria extraordinária do governo do estado do Maranhão, da Secretaria do Estado da Saúde com a Prefeitura de Balsas, Secretaria Municipal de Saúde de Balsas, reforça todo esse esforço coletivo que já se vem fazendo na região e com esse ênfase hoje no arraial em Balsas, que é a cidade com o maior número de pessoas, 91% da população na zona urbana, está num momento crescente do caso de infectação do vírus, estamos com o leito de UTI ainda lotado e o governo preocupado em que a gente possa rebaixar essa curva no Maranhão e também na região, está disponibilizando 8 mil doses da Pfizer e nós aqui do Comitê, Prefeito, Secretário, Sistema de Segurança, Associação Balsas de Médicas, Universidade, apresentarmos para a doutor Carlos Lula a nossa organização regional que tem sido um exemplo para o Brasil e para o mundo. Caracterizações típicas do mês de julho. Este ano, mais uma vez, por conta da pandemia, não ocorreram as festas juninas, já a tradição da região. Por isso, para a descontração do público e matar a saudade das festividades da época, o chapéu de palha, camisa xadrez, comidas típicas não puderam faltar neste dia tão importante para a população de Balsas. A luta contra o Covid é de todos nós, toda a equipe do governo, independente da secretaria, não só a saúde, todas as secretarias estão envolvidas, a nossa, do desenvolvimento social, também tem sido parceira e é lógico que aqui na nossa região a gente não poderia deixar de estar hoje nesse grande arraial, onde 8 mil balsenses, pessoas aqui, serão também incluídas no rol dos já vacinados. A gente sabe que vai ser um grande trabalho que os prefeitos de Balsas e da região vêm fazendo, é muito bom, mas esse empurrão que se dá hoje nessa grande mobilização, já que não podemos comemorar São João como a gente gostaria, esperamos que já no próximo ano seja possível, a gente vê contribuir e ajudar com este arraial, que a gente espera que até o final do dia 8 mil balsenses já estejam vacinados, priorizando, é lógico, também os professores. Rômulo Macedo, professor, esteve presente para receber a dose e destacou a importância da imunização e a alegria por fazer parte deste momento tão esperado por muitos brasileiros. É um prazer, né, e agradecer ao SUS, ao Brasil, nosso governo, nosso prefeito também, por estar tendo essa oportunidade de estar tomando essa primeira dose da vacina. E ainda o local foi animado pela uma banda que fez a alegria de quem estava recebendo a dose.